A concorrência vai entrecender Bota na Deteca Bota na Deteca Te soco naquele flic Bota na Deteca Não dá prafor eco, então não h приготовir Cabo Life é nada legal do dia boss Cabo Life é nada legal do dia boss Cabo Life é nada legal do dia boss Saco, paco, paco, paco Lagos, lagos, televisão Da delha ao pato, tire em torre, saco Boto, boto na peteca, te soco naquele fric Boto, boto na peteca, te soco naquele fric Na boto, cê da delha ao pato, tire em torre, saco Trapa, 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 tr Tchau, tchau.